como foi prorrogado o prazo para as inscrições do vestibular da Universidade Estadual de Goiás. Eduardo Marins tem os detalhes pra gente. Cadê o Eduardo? Bom dia pra você, Edu. Conta aí, até quando os interessados podem se inscrever? Vamos lá então, bom dia pra você, Suelen, pro Anderson, pra todo mundo que está nos acompanhando nesta segunda-feira. Pois é, uma ótima oportunidade pra esses estudantes, né, o pessoal que está atrás dos vestibulares, principalmente, que é uma oportunidade pra entrar no ensino superior de graça. A gente tem informações tudo certinho aí na tela, vamos acompanhar comigo? São 450 vagas no total, as inscrições, como você adiantou, né, eram até semana passada, mas foram prorrogadas, portanto, até amanhã. A data da prova, dia 7 de agosto. Como é que eu faço pra me inscrever? É preciso entrar no site aí da universidade, que é estudiconosco.ueg.br. Você que está nos assistindo, anota certinho aí, tira uma foto, vou até repetir aqui pra você, estudiconosco.ueg.br. Lembrando que o estudante que for fazer aí o cadastro, as inscrições, ele precisa depois pagar uma taxa no valor de 80 reais. São 11 cursos disponíveis, ou seja, tem opções pra várias áreas e também perfis. Vamos acompanhar então certinho aí as opções de cursos. Tem pra agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, educação física, engenharia agrícola, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, química industrial e também zootecnia. Este ano as provas vão ser no modelo presencial, mas claro, respeitando todas as regras de biossegurança, né, principalmente devido aí à situação do coronavírus. O legal é que a aplicação da prova, ela vai ser feita em todos os campos da universidade, portanto, vão ter opções pro estudante fazer a prova em Anápolis, Ipameri, Itumbiara, Goiânia, Palmeiras de Goiás, Quirinópolis, aqui na região sudoeste e São Luís de Montes Belos. Você que tá nos assistindo, vamos então reforçar o site, estudiconosco.eg.br. Importante, o candidato no momento da inscrição, ele declarar aí as duas opções de curso, né, pra primeira chamada e também a segunda opção. Não, pra esse vestibular existem vagas também pro sistema de cotas, pra estudantes que estudaram aí, pros candidatos que estudaram nas escolas públicas, para os negros, indígenas ou pessoas com algum tipo de deficiência, né. O resultado final deve sair no dia 12 de setembro. Portanto, as inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Goiás vão até amanhã. Boa sorte pra quem se inscrever e também pra quem for fazer a prova, viu, pessoal? Volto com vocês. Ótima semana pra todo mundo. Muito obrigada, Edu. Ótima semana pra você também. Bom trabalho por aí.